Saber desenhar estruturas da maneira correta é imprescindível para quem quer se comunicar em química e, principalmente, química orgânica. Não é só questão de desenhar uma molécula de um jeito bonitinho. Quando seguimos regras e formalismos para a representação de transformações químicas e estruturas de moléculas, estamos garantindo que nossa informação será passada de forma precisa e eficiente. Além disso, conseguimos ser mais sintéticos ao usar imagens no lugar de palavras. Por exemplo, um químico pode escrever que ele fez a reação de hidrólise de metanitrobenzoato de metila para metanitrobenzoato de sódio empregando meio aquoso básico de hidróxido de sódio com aquecimento a 100ºC e tempo de reação de até 10 minutos. Ou ele pode desenhar isso aqui. Usar esse tipo de representação é uma linguagem quase que universal. A questão é que quando desenhamos moléculas e reações usando um programa de computador, ele raramente vai deixar que cometamos erros. E se cometermos algum, o programa provavelmente vai sugerir uma correção. Ou pelo menos deixar claro que há alguma coisa fora da devida forma. Pensando nisso, eu uni aqui os 10 maiores erros que geralmente acontecem quando desenhamos estruturas de química orgânica na mão. Primeiro erro. Cadê o hidrogênio? Esse erro geralmente ocorre para quem não usa estruturas em linha em suas representações. Eu já fiz um vídeo dedicado a pontuar as vantagens de estruturas em linha aqui no canal. Talvez valha a pena dar uma conferida. Resumidamente, quando não representamos moléculas por estruturas em linha, estamos fadados a eventualmente esquecer de colocar o número certo de hidrogênios para completar a valência do carbono. Na dúvida, use estruturas em linha. E se continuar na dúvida, conte o número de ligações para não deixar algum carbono com valência aberta por aí. Erro número 2. Isso é uma cadeia de carbonos, não um rabisco. A pressa é a inimiga da perfeição. Logo, quando for para desenhar cadeias de carbono longas, é para fazer o zigue-zague com cuidado. Não é para fazer um rabisco em zigue-zague, e muito menos uma onda. Cada ligação deve ser feita de forma consciente, com uma linha reta e respeitando a geometria do átomo de carbono. Erro número 3. Ligados, mas separados. Vira e mexe, temos que representar algum átomo de forma explícita em uma estrutura orgânica. E, por algum motivo misterioso, mas que provavelmente é pressa, acabamos deixando ele longe demais das ligações que estão sendo desenhadas. Quase como se não estivessem ligados de fato. Se os átomos estão fazendo uma ligação, é para deixar juntinho mesmo. Quarto erro é o erro elementar. Isso é um hidrogênio ou nitrogênio? Um carbono ou oxigênio? Mais uma vez, a pressa fazendo vítimas. Pode ser que isso seja mera questão de carigrafia, mas é importante destacar. Quando for para escrever o símbolo do elemento, letra de forma maiúscula e sem firulas, por favor. Quinto erro. Por onde começar? É normal encontrar dificuldades na hora de desenhar estruturas de compostos mais complexos. E o mais difícil é saber por onde devemos começar o desenho. Começando do jeito errado, é provável que acabemos com uma estrutura meio esquisita. Nesse caso, não existe um método certeiro, mas para evitar problemas em potencial, podemos seguir os seguintes passos. Sempre começar pela cadeia de carbono e depois completar com heteroátomos e hidrogênios, se necessário. Se houver uma parte cíclica na molécula, comece por ela e depois complete com o restante de cadeias de carbono e substituintes. Se for um anel aromático, melhor ainda. E na hora de desenhar um sistema cíclico, tente fazer da forma mais simétrica possível. Na verdade, é importante tentar deixar a molécula inteira o mais simétrico que pudermos. 6. Cargas e elétrons Várias estruturas orgânicas possuem átomos com carga formal diferente de zero. E é super comum que acabemos deixando de representar essa carga, principalmente nos casos de elementos diferentes de carbono, nitrogênio e oxigênio. Na dúvida, o melhor é fazer o cálculo de carga formal e evitar erros. Lembrando que a carga formal é igual ao número de elétrons de valência do átomo, menos o número de ligações que ele está fazendo, menos o número de elétrons não ligantes localizados no átomo. Enquanto não nos acostumarmos com as cargas e elétrons que acompanham os átomos, é melhor fazer a conta da carga formal, sempre. O erro número 7 tem a ver com o erro anterior, pois também fala sobre elétrons. Ou melhor, de onde vieram e para onde foram? Quantas vezes não vi um mecanismo de reação representado com as setas que indicam o movimento de um par de elétrons, mas com as setas saindo do nada e chegando em lugar nenhum? Primeiro, cabe recordar que cada seta curva indica o movimento de um único par de elétrons. Logo, a seta sempre sai de um par de elétrons que deve ser representado na estrutura. A única exceção para isso é quando a seta está partindo de uma carga formal negativa, sendo que está implícita a presença de um par de elétrons que confere essa carga. Mas, cuidado! Nem sempre a presença de uma carga negativa é indicativo de um par de elétrons livre. Finalmente, o par de elétrons não pode chegar no nada. Precisa estar claro qual é o átomo do destino do par de elétrons que será compartilhado para formar uma nova ligação. Erro número 8. Respeite o octeto. Elétrons vão, elétrons vêm e cargas mudam. Mas o que não pode mudar é o fato de que a maioria dos elementos envolvidos em estruturas orgânicas comuns sempre obedece a regra do octeto. Fósforo e enxofre são exceções. Mas carbono fazendo mais do que 4 ligações? Não. Ok. Para ser bem honesto, a espécie CH5+, de metano protonado, existe em condições muito específicas, como dentro da câmara de ionização de um equipamento de espectrometria de massas. CH5+, também foi proposta como espécie possível em meio interestelar, mas ainda são necessárias evidências fortes para corroborar nessa hipótese. Enquanto a nossa química for feita aqui na Terra e na CNTP, o carbono faz 4 ligações. Ponto. Isso é particularmente importante quando um par de elétrons está chegando em um carbono, vindo na forma de uma seta. Pode ser que tenhamos que quebrar alguma ligação simultaneamente para não ter um carbono com 5 ligações. Erro número 9. Sobre a ligação em cunha. A ligação em cunha é empregada quando temos um carbono assimétrico em uma estrutura. Ela representa uma ligação saindo do plano de desenho. A questão é que a cunha deve começar no carbono assimétrico e a parte mais grossa da ligação deve estar perto do substituinte ligado ao centro estereogênico. Usar a ligação em cunha ao contrário, além de errado, é muito feio. E essa consideração também serve para a ligação tracejada e representa a ligação entrando no plano do desenho. Décimo erro é o meu preferido. É o anel aromático homofrito. Houve uma época em que era comum se desenhar um anel do benzeno e de outros compostos aromáticos colocando um círculo no meio do sistema cíclico. Esse círculo já foi justificado de vários jeitos. É a corrente de anel produzida pelo sistema ressonante. Representa o orbital molecular peligante do benzeno. Tem a ver com seis cobras mordendo o rabo uma na outra em círculo. Alguns livros texto empregam essa anotação até hoje. A pergunta que fica é, está errado fazer benzeno desse jeito? Da perspectiva de mecanismos de reações orgânicas, desenhar um anel aromático com um círculo dificulta a visualização do movimento de pares de elétrons. Se empregamos o formalismo de ligações duplas e simples alternadas, dá para colocar elétrons no sistema conjugado ou usar os elétrons presentes nele numa boa. Tem outros motivos que justificam não usar o círculo no meio do benzeno e reforçam o uso das ligações duplas e simples alternadas. Mas o mais importante é, fazer este ovo frito é muito feio. Esses foram os dez maiores erros que geralmente acontecem quando desenhamos estruturas de química orgânica na mão. Vou aproveitar para dar uma dica. É a dica mais óbvia possível. Para desenhar qualquer coisa direito, independentemente de ser química orgânica, o treino é a melhor e única forma para se aperfeiçoar. Tem mesmo é que botar a mão na massa e exercitar essa habilidade de forma consciente. Obrigado por assistir, fique bem e até uma próxima.